Faça o mundo agora na mesma hora Quando ele chega, quando ele chega Ele já chegou aqui, quem o perdiu pra ser renovado Seja renovado agora, quem o perdiu pra ser curado Seja curado agora, quem o perdiu pra ser transformado Se prepare, se prepare Ele vem, ele vem, soltando o brilho dos montes Ele vem, se luta ele aqui Ele vem, trazendo a glória Ele vem, já passou a sentir Ele vem, soltando o brilho dos montes Ele vem, se luta ele aqui Ele vem, se luta ele aqui Ele vem, levante as suas mãos Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Você está sendo educado Você está sendo renovado Ele vem, se luta ele aí 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 Ele vem, se luta ele aí